Nós falamos que você sabe o certo e o errado a partir da percepção da ética. Portanto, a percepção, o conjunto de tudo aquilo que leva o homem para o bem é chamado na filosofia clássica de lei natural. É a lei da natureza das coisas do que leva você para o bem. Então, sei lá, temperança, ser comedido nos prazeres é uma virtude. O excesso pode ser diferente do que é excesso para você e para mim. São biologias diferentes. Mas o excesso vai fazer mal para os dois. Se você comer em excesso, vai te fazer mal, ponto. Isso é falta de temperança. Comer nada também, comer pouco demais, pode variar para mim e para você, mas o pouco vai fazer mal. A virtude da temperança é uma virtude porque se você viver esse equilíbrio, virtude sempre busca um equilíbrio. Você vai melhorar. Se você não viver, você vai piorar. É básico. A virtude é algo assim. Então, repare. Nós usamos apenas a razão para perceber essa virtude. Nós não precisamos de muito mais do que simplesmente usar o nosso intelecto para perceber a virtude. Então, o homem, pela razão, começa a perceber aquilo que é a lei natural, aquilo que é a moral. Moral e ética são a mesma palavra. Moral é a mesma palavra em latim. Mose é costume, morale é estudo do costume, etos é costume. Então, mas Deus não é moral em todas as religiões? Sim. Por quê? Quando você começa a entender a realidade da ética, você fala, caramba, quando eu faço merda, entendeu? Eu começo a me lascar na vida. E quando eu começo a viver uma vida equilibrada, eu começo a viver uma vida madura. Ele só te fala que a finalidade do homem é viver a vida madura. que é você não ser escravo das suas paixões. Porque o homem maturo, a criança mimada, o homem maturo, ele é escravo das suas paixões. Ele está toda hora sendo determinado para alguma coisa externa. Quando você obtém a maturidade, você fala, caramba, tem coisas que me levam para o bem. Entenda que o bem, aqui no começo, primeiro você entender uma vida plena. Mas você começa a falar, cara, tem um bem, entendeu? Tem um bem em você descobrir a verdade, não mentir. Tem um bem em você cuidar dos outros ao invés de largar eles. Tem um bem na lealdade, tem um bem nas coisas. E aí você naturalmente começa a perceber que tem níveis de bem. Cara, um bem, te dar uma água é um bem. O cara que entrega a vida para o outro é um bem maior. A mãe que acorda de madrugada para trocar a fralda do filho é um bem elevado. É um bem maior do que eu simplesmente falar, Igor, toma aqui um copo d'água. Claro, agora estamos no deserto, essa água vai me fazer falta. Eu dou um copo d'água, é um bem maior. Eu começo a perceber que existe uma escada no bem, existe uma gradação. Existem bens mais elevados do que outros, que é o que permite o heroísmo. Conectando com a coisa do Tolkien, um dos pontos fortes é o heroísmo. O heroísmo é um grau de bem maior. Porque envolve um grau de sacrifício maior também. Porque aí você começa a descobrir que sacrifício envolve virtude. Tudo que você faz que não te envolve nenhum esforço, normalmente, isso aqui é uma generalização, mas normalmente faz mal. E normalmente as coisas que você tem que se lascar para fazer te fazem bem. A vida é assim. Cuidar dos outros, criar família é um trabalho desgraçado. Ir para a academia. Ir para a academia é um trabalho desgraçado. Comer bem é um trabalho desgraçado. Empreender é um trabalho absolutamente ingrato muitas vezes. Estudar é um trabalho ingrato. É ingrato. Por isso que as pessoas... Aí você vai me perguntar o primeiro motivo do que as pessoas fazem o pior para elas. Cara, porque literalmente que é pior da vida nesse trabalho. Você só for encher a cara. Encher a cara e zoar. E ainda geralmente é gostoso, porra. É lógico. Você vai encher a cara e vai zoar. Você vai se lascar, entendeu? Mas, cara, tudo não dá esforço. Então, o caminho da virtude é mais árduo do que o caminho do vício. Isso é evidente. Mas, porra, por que a gente entrou nessa? Porque eu te perguntei por que é importante saber qual que, na tua opinião, é a religião certa. Se Deus é moral e... Porque agora a gente chega no seguinte. Eu não estou buscando só bens individuais, mas eu estou buscando o bem. O que eu quero dizer com o bem? O bem, B maiúsculo. Porque você vai começar a perceber que existe um padrão entre esses bens quebrados. Mas o que você sente? É curiosidade? Não, não é curiosidade o termo. Existe uma diferença entre a curiosidade, que eu só quero saber, e existe a estudiosidade de buscar respostas para os problemas. Porque se Deus existe, muda a sua vida. Muda. Se alguma religião é verdadeira, muda a sua vida mais ainda. Então, muda. Por que que... Eu lembro que tu falou que quando tu... Pô, tá bom. Chega à conclusão que Deus existe, então eu vou procurar um caminho até ele. Claro. Cara, talvez não. Talvez, por exemplo, eu. Eu acho que Deus existe. Sim. Mas eu acho que, cara, eu não vou conseguir compreendê-lo. Sim. Nem se eu estudar a minha vida inteira. Então, eu acho que ele nem está interessado em que eu o entenda. Ele está interessado em outras paradas, no bem maior, tá ligado? Sim, sim. E por isso que nós temos que ter uma visão. Você nunca vai entender Deus de igual para igual ou de cima para baixo. Porque Deus não é um objeto. Deus não é uma garrafa d'água. Deus não é uma mesa que você analisa como objeto. Inclusive, na filosofia clássica, se fala que você entende Deus pelos efeitos. Você entende Deus a partir das coisas que você olha no mundo. Porque você entende o mundo a partir dos seus sentidos. Você não vai ser o iluminado que vai enxergar e falar Estou olhando Deus acima. Esse não é o caminho dos homens. O caminho dos homens não é... E até a filosofia significa má sabedoria. Buscar a verdade. Então, o caminho dos homens é o caminho de busca da verdade. Ele não é o caminho do cara que você acha o sábio. O sofista era o cara que achava que sabia. O cara que manipula as pessoas. Mas a busca da verdade necessariamente precisa me levar a um templo? Por exemplo? Então, vamos parte por parte. Porque eu não sei. Tu é o quê? Tu é católico? Eu me tornei católico, que é uma coisa curiosíssima. Eu saí... Porque tu era ateu. Na prática, é. Eu não falava que era ateu. Se eu me perguntasse, eu falava pra você... Deus existe? Parece que não. Entendi. Talvez. Quem sabe, né? Não ficava pregando o ateísmo pros outros também, não? Não, porque eu achei que isso enche o saco pra caramba, né? Enche o saco pra caramba. Isso é chato. E eu também não prego. Veja que eu também... Eu não sou teólogo. Não, eu tô achando interessante porque se chegou a essa conclusão. Isso é interessante, não é muito comum. Não. Não, não é. E eu descobri muitas pessoas na história e no passado que chegaram também. Quer dizer, eu não fui o primeiro a chegar pelo estudo à existência de Deus. Na verdade, eu sou o último, sabe? O Chester totalmente afro. Foi muito engraçado porque ele falou, cara, tem dois jeitos de você chegar na sua casa. Ou você dá a volta ao mundo e chega na sua casa ou você só fica em casa, entendeu? Eu acho que eu dei a volta ao mundo pra chegar em casa, sabe? Falar, caramba. Até tem o grau meio ridículo que é, cara, eu tô estudando pra caramba e eu tô concluindo que, sei lá, a religião da minha avó, entendeu? Eu tava certa, sabe? É um negócio meio... Mas faz um sentido porque, pensa, minha avó já era sensata nas coisas. Ela não era uma pessoa louca, sabe? Ela era sensata nas coisas que ela falava. Só que, claro, o que faltava talvez aqui é uma base intelectual pra explicar em termos que fossem mais adequados esse negócio. Pra mim, pelo menos, não bastava falar, ó, Deus existe. Guilherme, Deus existe, viu? Boa... Eu lembro o dia que chegaram, enfim, nada contra a música, mas falaram os animaizinhos de dois em dois. Tava a música, pô, o Padre Marcelo aí, o Padre Marcelo Maromba, entendeu? É fantástico. Mas eu lembro que eu era criança, cara, mas eu olhei e falei, cara, negócio de animaizinho de dois em dois, não tem, entendeu? Vocês tão brincando com a minha... Com a minha cara, entendeu? Vocês acham que eu sou o quê? Palhaço, entendeu? O que que é isso? E isso, assim, criança, sabe? As crianças lá dançando na minha escola e eu falo, meu, o que que esses caras tão fazendo? O que que é isso? Que animal, bicho, do que vocês tão falando? Eu...